O gibão de mãos brancas é um primata tendencialmente monogâmico, que forma casais que se mantêm durante toda a vida. Cada casal tem um território, ocupando-se o macho de o defender de outros machos, e a fêmea de outras fêmeas. A defesa do território é feita através de diversas vocalizações e exibições nas copas das árvores, sendo raro com fronte físico. Este primata entra em atividade assim que amanhece, quando a fêmea e o macho vocalizam para reforçar os laços entre si. Habita as florestas tropicais úmidas e florestas montanhosas do sudeste asiático. O seu nome deve-se à cor do pelo muito claro que cobra as mãos, os pés e que contrasta com a sua face negra. É mais comum ver estes animais nas copas das árvores, pois deslocam-se por braquiação. Daí terem os braços mais longos e as pernas mais curtas, que conferem este tipo de locomoção maior estabilidade. No entanto, podemos observá-los em marcha bípede, quando caminham no sol ou quando parecem verdadeiros trapezistas, equilibrando-se em troncos horizontais e pouco inclinados. A cria mais jovem dorme com a progenitora e é dependente desta durante os primeiros dois anos de vida. É habitual vê-la agarrada à bacia da mãe, enquanto esta, acrobaticamente, se desloca de ramo em ramo. As crias mais velhas deitam-se geralmente com o pai. As suas principais ameaças são a desflorestação e a consequente destruição do habitat. Apesar da caça ilegal para o comércio de espécies exóticas, também contribuir para classificar esta espécie como em perigo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. O Jardim Zoológico colabora para o European Stud Book desta espécie, ajudando na sua conservação. Venha ao Jardim Zoológico conhecer a nossa família de gibões na Ilha dos Primatas.